80% da área de cobertura vegetal, 112 canteiros irregulares, 60 mil metros só para visitação. Este é o Bosque Rodrigues Alves. O Bosque Rodrigues Alves ocupa 150 mil metros quadrados em pleno centro urbano de Belém. É considerado um dos cartões postais da cidade e tem 125 anos de existência. Desde julho de 2002, o parque ganhou o status de Jardim Botânico. Tem agora a certificação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, por conseguir catalogar a fauna do local. O bosque se trata de um fragmento de floresta, um pedacinho de uma mata que foi preservada. Então, a partir do momento que ele adquiriu o título, ele deixou de ser um parque de simples visitação para uma instituição preocupada com a conservação da biodiversidade. E não é à toa. São 4.987 árvores de 309 diferentes espécies. Algumas com 130 anos de idade e 40 metros de altura. A gente tem várias espécies nativas, tem a maçaranduba, tem as carapanaúbas, temos andirobas. Espécies que, se a gente for ver, estão longe da gente. Aqui a gente tem todo esse cenário florístico que a gente não precisa sair muito da cidade para ter essas espécies. Além de abrigar a vegetação da Mata Virgem e algumas plantas exóticas, ainda há espaço para um orquidário e um jardim sensorial. Aqui, os portadores de deficiência visual podem sentir as plantas pelo toque e cheiro. Foram escolhidas espécies de diferentes texturas e também de diferentes aromas, para que a pessoa conheça. Há aquelas espécies que ela escuta muito falar, espécies que são utilizadas, mas que, por se tratar em ambiente urbano, a gente não tem tanto contato. Então a gente traz para cá aquelas espécies que ela escuta falar, mas aqui ela tem a oportunidade de conhecer. Daqui a pouquinho, conheça os animais que habitam o Bosque Rodrigues Alves. Não sai daí!